eles conquistado por eles, jamais teria gasto toda essa grana desse jeito. Ou teria conseguido gastar 30 milhas em 8 meses aí, juntando toda a carreta furacão. 30 milhas, cara, é eu, minha avó, meu avô, meu filho, meu neto, meus bisnetos, tá de gente aí pra tentar ganhar essas 30 milhas aí que o pessoal gastou em 8 meses e não é deles o dinheiro, né? O dinheiro é imposto pago pelo povo brasileiro e é o mesmo ser humano que falou que tava enjoado de comer fora, né? É só o otário pra pegar uma dessas. Ah, não aguento mais comer picanha, aquela picanha com ouro, assim, aquelas carnes que a gente nunca ouviu falar o nome, aqueles cortes. Ah, como que a gente nunca ouviu falar? Gente, tem boi, que o quilo da carne é 200, 400 reais, que ele é um boi tratado em um lugar específico, né? Todo um tratamento diferenciado. É igual aquele café lá de 7 mil, 5 mil reais, aquele café que o passarinho caga lá e come, caga. Já ouviu falar aí. Então tem boi, que o quilo da carne dele é caríssimo. Qualquer parte desse boi, qualquer parte da carne dele é maravilhosa. Então, é nesses restaurantes, nesses hotéis aí de luxo, vocês acham que esses hotéis de 100 pau, 40 pau, a diária vai servir carne de boi normal? Jamais. Jamais. É tudo do bom e do melhor, tudo do melhor, especial. E ele diz que tá enjoado de comer nesses lugares e que tá com vontade de comer aquele arroz com abobrinha, né? Não aguenta mais comer essas comidas cheias. Ó, trouxa mesmo pra acreditar num papo desse. Tem que ser muito trouxa. E os caras acreditam. Tadinho do pai, né? O pai não aguenta mais viajar e comer comida no exterior. Tadinho do pai. Mas melhor comida ele que come. Coisa que a gente nunca vai ver. Coitado do pai.